Música Palavra de vida eterna Evangelho de São Mateus capítulo 13 versículos 36 a 43 Naquele tempo Jesus deixou as multidões e foi para casa Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram Explica-nos a parábola do joio Jesus respondeu Aquele que semeia a boa semente é o filho do homem O campo é o mundo, a boa semente são aos que pertencem ao reino O joio são os que pertencem ao maligno O inimigo que semeou o joio é o diabo A colheita é o fim dos tempos Os ceifadores são os anjos Como o joio é recolhido e queimado ao fogo Assim também acontecerá no fim dos tempos O filho do homem enviará os seus anjos E eles retirarão de seu reino todos os que fazem os outros pecar E os que praticam o mal E depois os lançará na fornalha de fogo Ali haverá choro e ranger de dentes Então os justos brilharão como o sol no reino do seu pai Quem tem ouvidos, ouça Querido irmão, querida irmã Estamos começando o mês de agosto Aprendendo o discernimento Muitas vezes quando se fala da semente do trigo ou do joio Nós pensamos apenas na semente que é lançada no nosso coração Sabendo que a boa semente é chamada de trigo Na parábola que nós ouvimos Mas a minha proposta de vivência hoje É quando está aqui O joio são os que pertencem ao maligno Não se trata só de pensar Existe o joio em mim Mas até que ponto Eu sou o semeador do bem Aquele que espalha o bem Porque quando nós Através do ciúme, da inveja Das fofocas, das maldades Das maledicências Espalhamos o mal Aí nós estamos Sendo como que este joio Que a parábola se refere É um belo desafio Para todos nós Sermos fiéis no seguimento de Jesus Para colocar em prática a sua palavra E para sermos onde quer que estejamos Semeadores do bem É palavra de vida eterna